O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a Vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu, então Ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e o enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram no local de samaritanos para preparar a hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que iria a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram, Senhor, queres que mandemos desse fundo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-se, e partiram para o outro novo lado. Palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor. Nessa liturgia do Evangelho, nós encontramos alguns aspectos já lá da subida de Jesus para Jerusalém. Começa a sua missão. Aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, ele toma a decisão de partir para Jerusalém e começa a sua missão. Mandou alguns amigos a frente. Esses foram lá os samaritanos, todo mundo sabe que os samaritanos odeiam os judeus, judeus odeiam os samaritanos. São povos inimigos. Por não querer receber Jesus, principalmente porque já tinha burbulhos desse homem nazareno que passava por ali, fazendo milagres e sinais prodígios, os samaritanos não quiseram receber Jesus. Então, a atitude dos discípulos foi algo muito assustador para o seu mestre. Senhor, queres que nós abrimos pouco nos samaritanos? Jesus repreendeu, dizendo que não, que fossem para o outro povoado. Aquilo certamente deve ter assustado Jesus, mas, lembra que antes de Jesus, a lei que estava em vigor era a lei do caminhão. Olho por olho, dente com o dente. Irmãos e irmãs, no seguimento de Jesus, o cristão deve sempre estar pronto para dar a vida, mas nunca para tirar a vida. Nós devemos, como cristãos, sempre ter que estar prontos para dar a vida por causa de Cristo, mas jamais para tirar a vida. Ainda que nos ataquem, ainda que nos insultem, que nos julguem, que nos aprontem, que queira nos desanimar, que na caminhada, o cristão jamais deve estar pronto para matar, para montar, para condenar, para destruir. Jamais. E justamente porque é difícil, é o caminho de conversão do Evangelho, que Jesus mesmo apresenta. Vocês podem ler o Evangelho, a vida sobre Jesus, usar a boca, que são outros livros paralelos, que contam a história de Jesus. Jamais vocês irão ouvir ou ler, sair da boca do mestre, mata, condene, amava, crucifixo, toca a boca. Jamais. Por isso, as atitudes de ódio, de divisão, de arrogância, contrapõem diretamente a humildade, a caridade e a justiça do Evangelho. Reabroca a palavra de Deus. Jesus sai para evangelizar, assim como o povo foi retirado do Antigo Testamento, para formar um novo povo, Deus sai em seu Filho, Deus Filho, Jesus, para amar e para salvar, para levar o amor e a comporte, e o mundo ainda não compreensível, e aberto a Ele. Ele toma a decisão de evangelizar o Senhor de Salém, mas tem outros povos pelo caminho. Como na nossa paróquia, para ir para lá, ele tem outras comunidades, para ir para o Morano, tem outras comunidades, e no caminho ele já vai anunciando o Reino dos Céus. Mas aqueles que caminham com Ele, ainda não entenderam quem é Jesus, e quem é o Reino. Mas Pai, já está lá no capítulo 9 de Lucas, ou seja, Jesus já está há alguns meses, fazendo sua missão acontecer, e os discípulos, principalmente agora, Tiago e João, não entenderam quem é Jesus? Eu vou falar aqui um negócio, e você não liga não, viu? A gente escuta o Evangelho todo dia. Alguns participam da missa, quinta e domingo, assistem na rede TV, na TV aparecida, na canção nova, reem o posário, com o Frei Jesus, com o Frei Aquino, com o Frei Apulá, tem a Eliana daqui, a Eliana Apulá, que escuta a música sobre Jesus, o dia inteiro, mas ainda não fez experiência, com Jesus e Nazaré, o Filho de Deus. João e Tiago escutaram esse homem, caminharam com ele, ceiaram com ele, muitos foram perseguidos com ele, mas ainda não entenderam a dinâmica do Reino, por que, irmãos e irmãs? Se nós não estivermos adendo ao chamado da convenção, um só estande nos tira da dinâmica do Reino. Por isso que o pecado é perigoso, porque nos quebra a comunhão e a atenção com Jesus. Será que se hoje nós queremos até a fogo, naqueles que nos perseguem, naqueles que são contrários ao Evangelho, que é a nós, pode ser um sentimento que bloquear nos corações, principalmente agora que alguns movimentos chamados ultraconservadores, do período da Igreja Meterval, que, nós sabemos, erramos no passado. A Igreja praticou algumas coisas, mas devido à interpretação do tempo e àqueles que estavam nesse período. Mas não é mais. O Papa já pediu perdão, já nos chamou a essa Igreja da Misericórdia, e temos o terceiro morro de Santo André. Marcos, aqui mesmo, do Brasil, do Rio Grande do Norte. Mais de duzentos que foram mortos por causa do Evangelho de Jesus, saindo da Missa Dominical. Em primeiro, João Paulo II canonizou 30, 10 de corpo, perdão, e em 2017, o Papa Francisco elevou a dignidade de santos, esses dois que eram sacerdotes, que cuidavam do Evangelho. estava começando a ser anunciado e divulgado na região do Norte do Brasil, no período da colonização. Mas o Evangelho não foi aceito pelos holandeses que já aqui estavam, e os holandeses que se serviam dos índios, fizeram com que esses lutassem, matassem os cristãos. nós morremos por causa do Evangelho, mas vocês, repito, não vêem nenhum cristão autêntico de matar o outro por causa de Jesus. Não é um discurso. Não é um discurso Evangelho. Então, vamos pedir a Deus, nessa liturgia, vivendo a graça do chamado Padre Ismael, que celebra o Néstor Novena, que primeiro nos dê os sentimentos de Deus. Que jamais façamos como Pedro, desempenhar a espada para cortar a orelha de quem persegue o nosso Senhor. A gente não tem espada hoje, mas talvez a gente tenha a espada mais perigosa, como diz o homem, a língua. Essa mata, corta, destrói, reconstrói, constrói com o que tinha nada a ver e interfere na caminhada da comunidade. Pedro usa a espada física para cortar a orelha. Nós devemos fechar as orelhas para cortar a nossa mão. Nós precisamos aprender a humildade, a comunhão que constrói a dinâmica do meio através do segmento de Jesus. E para isso, o Espírito que vem nos ajudar na missão vai nos aproximar juntos do Reino dos Céus. Ele vai colocar no nosso coração o Reino dos Céus. É assim. Se vives assim, não estará na dinâmica do Reino de Deus. Por isso que Jesus, com misericórdia, continua a missão. Eu tenho fé que vocês vão aprender. Até chegar em Jerusalém, vocês vão aprender quem eu sou e como é o Reino. tanto que depois esses homens deram a vida por causa de Jesus. Tiago queimado, marverizado, João também crucificado por causa do Evangelho de Jesus. E nós? O que é que nós vamos fazer para propagar o Evangelho? E não atacar quem os ataca? Defender a fé e a verdade do Evangelho? Sim. Mas jamais pegar na arma para defender a Cristo. Não. Isso não é o ensinamento do Evangelho. Por isso que precisamos aprender de Deus que está conosco e que nos ajuda a amar até os inimigos. Peçamos a Ele que nos dê a graça da perseverança, da humildade e nessa novena vamos pesar. Senhor, transforma o meu coração nem um bom discípulo nem uma boa discípula tua. Para que eu possa caminhar por ti indo à frente mas não querendo atear fogo em quem não te conhece mas querendo anunciar andar aqueles que precisam dele dele. Anunciar o Evangelho aos ouvidos que precisam de salvação. Falar a verdade aos que precisam reconhecer a luz e sobretudo e mais importante que eu testemunhe-se que eu caminho contigo que eu anuncio a tua verdade e que tu estás vivo e ressuscitado no meio de nós. Assim deve ser a comunidade de Cristo. Mas tenhamos paciência Ele vai nos conduzir e nos formar mas se ficarmos de braços cruzados esperando o tempo todo alguns ficarão para trás. Porque como Jesus diz o reino continua. O reino é o movimento continuo. O reino não parará jamais até que se esteja concretizado. Então peça a Deus que nessa novena Ele incomode. Não seja mais uma novena de Nossa Senhora Aparecida mas a novena onde você saiu da condição de estátua para discípulo do ressuscitado. De estátua inerente à comunidade para discípulo que participa da comunidade. Porque quem não participa do reino está fora de Cristo Jesus. Ele disse vinde a mim Ele disse plantar e colher a vinha Ele disse escutar o Evangelho Ele disse anunciai-me e quem estiver a meu favor diante do mundo eu estarei em favor dele diante do meu Pai que está no céu. Então nós que devemos como seres humanos que tem razão intelecto fidei capacidade de pensar e discernir entre o bem e o mal escolher amar ou renunciar rejeitá-lo e ficar para trás. Que Deus nos dê a graça da fé e do discernimento para sermos mulheres e homens autênticos discípulos missionários de um Deus que jamais cessa de caminhar entre nós e nos chamar a participar do seu reino de amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Música Obrigado.